Música 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 Não tem amigos, não tem garotas, só a gente morra caído ao chão Ao seu país, como nada, Deus está com tudo perdida Não tem amigos, como nada, Deus está com tudo perdida Não tem ao seu país, como nada, Deus está ficando tudo perdida Não tem ao seu país, como nada, Deus estáутствo Não tem amigos, não tem sido hard